Seguinte galera, eu sou o Nick e hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo de Clash Royale, hein? Deixa seu like, se inscreve no canal e mano, tamo junto e pega a cabeça do meu! Eu fiz uma coisa muito ruim, tá? Agora, depois dessa intro, eu vou pedir desculpa a vocês Eu vou falar pra vocês nunca fazerem isso no seu clã, tá? Porque isso prejudica, beleza? E eu vou mostrar pra vocês como que é verdade que eu tô falando Mas antes, pega esse vídeo Galera, eu vejo muita gente perguntando onde eu tô fazendo live Eu tô fazendo live na StreamCraft, o link tá aqui na descrição Você vai baixar e se você quiser ganhar 25 moedas pra fazer donate de graça lá nas minhas lives Você vai fazer o seguinte passo a passo Você primeiramente baixa o aplicativo, vai vir aqui em convites, beleza? E aqui na área de código, você vai digitar esse código, GB22400, beleza? E vai clicar em ok Só que pra você clicar em ok, você precisa confirmar o seu e-mail Então você vai clicar aqui em verificar, vai colocar o seu e-mail, a sua senha E vai ser enviado um link pro seu e-mail Lá você vai clicar nesse link e vai confirmar o e-mail E aí você volta aqui em convites e clica em ok É basicamente isso, então te espero lá na StreamCraft, beleza? Vamos jogar junto, tamo junto E aquele Nick Bom galera, estamos aqui no Clash Halley E vocês estão, tipo assim, pensando Caraca, o que o Nick fez que ele tá bolado com ele mesmo De dar um tapa na cara Nunca faça isso com o seu clã, rapaz Nunca faça isso com o seu clã, meu irmão Tá doido Nunca faça isso com o seu clã, beleza? Bom, depois dessa sessão de porrada Que eu dei em mim mesmo, tá? Todo mundo deveria fazer isso se fizesse isso com o seu clã Vou mostrar aqui pra você o que tá rolando Olha só, mano Puta que pariu Bom, nosso clã poderia ter ficado em terceiro colocado Se não segundo Se eu tivesse batalhado Eu não usei a minha batalha Olha só, perdemos 34 troféus por causa de mim E mano, isso aqui me irrita muito, tá? Porque eu cliquei em batalhar e esqueci de batalhar Nunca faça isso Bota a porra do despertador Bota um consolo no rabo Mas não esquece de batalhar no teu clã Senão você vai fuder teu clã, beleza? Então tá avisado Vamos que vamos Vou abrir aqui meu prêmio de guerra Nossa, ficou muito maneiro essa parada Pena que tá um bostão, né? Ih, agora a gente ganha ficha Caraca, que top, velho Outra coisa Olha só, vou mostrar aqui pra vocês Como que é verdade o que aconteceu O Nick não batalhou, beleza? Ele não batalhou, simplesmente ferrou o clã Aí acontece isso, né? É complicado Galera, ontem tinha um bug aqui Nas guerras de clãs Tinha clã, mano? Ah, eles tiraram Mano, tinha clã com 63 mil pontos Você tem noção do que era isso, cara? É muita coisa Bom, enfim Vamos que vamos Eu vou fazer o seguinte Hoje a gente vai clicar aqui em batalha A gente vai batalhar aqui Nossa guerra de clãs E eu espero que eu consiga, né? Ganhar todas aqui pra recompensar O meu clã com bastante carta Vamos que vamos Como tá dobro de elixir Então eu tenho que tomar um certo cuidado aqui Com algumas coisas Eu vou usar aqui O meu foguetão Eu acho que o foguetão É uma boa escolha Nesse dobro de elixir Porque é uma carta pesada E que provavelmente dá certo Espero que ele coloque Algumas cartinhas aí Pesadas pra gente também Né? Dobro de elixir Delícia E vamos que vamos Naquele pique Galera, quero saber de vocês também Se esse modelo de layout aqui tá bom Eu deixo a tela um pouco mais reduzida, tá? Eu não sei se isso aí É... Influencia pra vocês Se vocês gostam com a tela maior assim Ou menor Mas enfim Vamos que vamos Beleza, cara Tive que botar o foguetão aqui Pra poder acabar com tudo Não deu muito certo Mas enfim A gente vai Mano, ferrou O combo dele tá muito mais forte Que o nosso Nossa, mano Nossa, mano Vai ferrar o nosso rolê Agora não ferra o rolê não, hein Dois carinhas desse aqui É GG, mano Dois carinhas desse É GG Congela Tomou Perdeu a torre Beleza Olha só, cara Olha só Olha a reviravoltz Nossa, a bandizaura ali Rebentou tudo, né? Piranha Vou botar isso aqui Vem, vem Também tem aqui As minhas artimanhas peripésicas Vou ter que botar o foguetão aqui Vou botar Hum, ferrou Perdi a torre Bandizaura vai arrebentar a torre Junto com os bagulhos ali Mas não pega nada Mas não pega nada Porque a gente vai fazer o seguinte agora Vamos levar a torre dele também Tá? Na peripécia da peripécia Caralho, bandida Filha da puta Peripécia da peripécia Mano Ferrou Vamos ajudar o clã Vamos ajudar o clã Mano Vamos ajudar o clã O deck dele ficou muito melhor que o nosso Muito melhor mesmo Mas enfim A gente acabou se ferrando aqui Eu não vou falar nada Mas vou deixar quietinho Tá? Vou deixar quietinho Agora eu vou botar esse deck aqui Que esse deck vai escraxar Qualquer estratégia Que vem aqui no 3 de elixir Eu tenho certeza Tá? Aí eu vou e perco Bom galera Já vou colocar coletor de elixir ali Ele colocou tesla Não senti muita fé nessa tesla dele Vamos lá Vamos que vamos Golemzão aqui Eu acho que o golem vai servir E muito aqui na nossa estratégia Vou botar agora Os meus bagulhetes Vamos formar o nosso combo Eu preciso trazer Tudo aqui pro meio Mano Já damos de um dano razoável ali Vou botar aqui o meu Não acredito que ele vai levar minha torre com esse deck Puta que pariu mano Perdi a torre Caralho Não Eu não creio numa situação dessa Nossa velho Nossa velho Nossa velho Perdi a torre Como é bom te ver Ô xabral Ô xabral Pega na cabeça Perdemos a torre Nossa mano Que que é isso cara Eu nunca vi um deck assim Como que isso dá certo cara Eu começo a ficar puto O cara tá me esculachando cara Mano Mano Vai tomar no teu cu rapá Que ódio Sem limite Mano O cara me esculachou Parabéns cara Parabéns Que você tá de De Parabénsada Mano Não vou levar Nenhuma torre dele Nossa cara Puta que pariu Vou botar isso aqui Eu não sei se vai dar muito certo Enfim Eu dei um combo pra ele Muito bom E eficaz Eu tô com medo Eu já vou começar a coletor aqui Vamos ver se ele vai botar o foguetão Ele não tá com o foguetão na mão Ele tá com o foguetão na mão Vamos lá Vamos que vamos Ele me deu um deck não tão gostoso assim né Já tô até vendo Nossa Ferrou um pouco hein Que que é isso cara Ele tem Ele tem uma carta super counter nossa Meu Deus do céu Não posso dar Nossa mano Eu acho que Eu tô começando a achar que era melhor eu ter pego o foguetão tá Olha ali os goblins rebentando a torre dele Não tio Não tio Vamos lá Vamos que vamos Vamos que vamos Eita preula Levou tudo de uma vez Ai ai Foguetão dele já arrebenta tudo Nossa É assim que você quer jogar né Nick É assim que você quer jogar Errando estratégia velho Não Não é possível uma coisa dessa mano Não é possível Eu vou perder três jogadas Eu não creio Eu não creio cara Eu não tô crendo papai Eu não tô crendo papai Eu não tô crendo uma peripécia dessa Eu levei uma torre só que Olha aí É a nossa chance Não 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 Perdi a torre Foi bom te conhecer Foi bom te conhecer Eu bati meu recorde mundial De perder três partidas Mano eu perdi três partidas Eu não acredito nisso Eu vou embora Na moral mano Valeu Tamo junto Puta caralho Perdi três batalhas Minha garra de clã Nunca isso Da Braystorm Braystorm meu peru Eu sei que esse clã Braystorms aqui É do Gustovô Gustovô Vou comer você hein Meu irmão Vou A gente vai na amizade Na amizade Sua cabecinha Valeu Tamo junto Deixa o like